Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver bão, há de ficar, querida, porque hoje, hoje, meu amor... Ela brindica e chega a mandar beijo, né? Vou testar uma receita aqui de salgadinho de batata sem fritura, que a sua lobriga vai ficar assim, ó. Você vai sair sorrindo nesse vídeo, querida, que pobre fica feliz ou é no dia do pagamento ou é na hora de comer as coisas. Hoje não é pagamento, querida, mas você vai encher seu busco, eu quero deixar você roliça. Gente, a hora que eu vi a receita, eu falei, mas será que funciona? Porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo na internet, é tudo lindo, maravilhoso, a gente vai fazer na casa da gente e desanda tudo. Dá vontade de pegar os ingredientes e pinchar no mato. Mas esse é fácil, fubá, eu acho que vai dar certo sim. Antes de eu ensinar salgadinho pra você, fubá, se inscreva no canal. Não seja coração peludo comigo, gente, eu não tô pedindo, eu tô implorando, tem criança chorando aqui em casa. Não vai nem se inscrever, pro cheiro do céu. Não assiste esse vídeo em clandestino. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai entuschar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar se vocês têm vídeo novo. E vamos que vamos, né? Dobrei tudo o tapete, Senhor Jesus. Primeiro de tudo, fubá, que você vai precisar é de uma batata. Pega uma batata que estiver brotando aí na gaveta da sua geladeira, Sabe aquela batata que você tá ensaiando três dia a fio pra fazer, mas tá com preguiça? Pegue ela. E se nascer mais uma berruga nessa batata, a turma vai pensar que é um ovo de bruxa. Não pode um negócio desse. Comida tá caríssima, fubá. Não pode perder, não. Então você descasca a sua batata. É uma batata dessas batatas médias, assim, tá vendo? Desse tamanho. Tô baseando pela receita da mulher. A casca você pode tá fritando, fubá. Tem gente que gosta de casca frita. Eu gosto. Ou você guarda a casca no congelador, no frizz, alguma coisa. Você come a batata quando vier visita na sua casa, daí que você frita a casca. Ela reclamar, você fala assim, é aqui que tem a vitamina. E daí, fubá, ó, você vai picar a sua batata aqui, ó. Corta assim umas rodelas pequenas, mais omelhinho, de qualquer jeito, fubá. Só pra ficar mais fácil, porque você vai cozinhar essa batata. Olha lá, ó. Só pra dar uma ajudada, né? Pega a panela aqui. Põe as batatas aqui. Enche de água. Coloca aqui na bica, fubá do céu. Pronto, já tá cheio de água aqui. Você vai levar ali no fogo pra cozinhar até ficar molinha. Vou deixar aqui enquanto nós vamos continuar o nosso refeito. Depois que cozinhou, fubá, você vai pegar a farinha de arroz. Mas, fubá, aqui em casa não tem farinha de arroz. E quem tem farinha de arroz na casa, né, querido? Ninguém tem. Mas eu vou ensinar a vocês. Você pega aqui, ó, o liquidificador. Você vai fazer a sua própria farinha, porque pobre se vira. Ó, cadê o arroz? Nós não podemos deitar pros ricos jamais, meu amor. Coloca uma colher, duas colheres. É isso aqui que vai, fubá. É duas colheres de farinha de arroz. Você faça a sua própria farinha. Que pobre se basta. Não importa se o seu liquidificador fede barata, fede ferrugem, sai fumaça. O importante é bater. Pois é, e aqui, ó. Pronto, fubá, ó. Tem que deixar bater bem pra ficar bem miudinho. É farinha mesmo. Olha lá que beleza, deixa eu ver. Pra que o liquidificador e esse que não aguenta bater uma farinha, meu Deus. Vou bater mais um pouco. Pronto, agora sim, né, gente? Agora você pega um tacho, fubá, quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo, querido. Esse tacho aqui é da época do Mazzaropi. Na época que ele fritava batatinha no óleo de dinossauro. E era dos brontossauros ele que tirava o óleo. Coloca a sua farinha aqui. O liquidificador você pode deixar pro seu marido tá lavando depois. Não há de ser nada. Cadê a ficha? Vamos colocar aqui também, fubá? Duas colheres de maisena. Deixa eu pegar aqui. Pode ser maisena de qualquer marca que você tiver na sua casa, viu? O jeito é que esses dois ingredientes aqui misturaram com alguma coisinha, dá um creme pra mancha na cara, não dá? Não tem essas coisas? Uma colher, duas colheres. Olha, misturou aqui, jogou um hidratante, faz africana virar galega, querida. Tem tanto que careia a pele. Você que tem aquelas manchas de gravidez, marcas de sol, falta de vergonha na cara, é só passar esse creme. Mentira. Agora, o que que vai aqui? Espera aí. Ah, uma pitada de sal, fubá. Cadê o sal? Meu Deus. Ah, não, tá aqui. Pensei que ele tenha sumido. De sumir sal na casa da gente, não é bom sinal, né? Ó, uma pitada de sal. Calma um pouquinho que eu gosto das coisas salgadas. E a mulher disse uma pitada bem generosa de pimenta, que é pra ajudar a arder a beira. E misture, fubá, esse preparo aqui. Eu começo a andar com vocês, eu viro mudadeira de receita, sabia? Porque eu sei que vocês são muito mudadeira de receita demais. Vocês não podem ver uma receita que vocês querem fazer de jeito de vocês. Aí caiu no liquidificador aqui, meu Deus. Tomara que não quebrou. Bom, depois que... Quer dizer, acho que cozinhou, espera aí. Nossa, tá mais quente que a piscina do satanais. Ai, tá cozinhado. Tá bem molinho, fubá. Agora... Pera aí. Pega uma escorredeira aqui. Fazer aqui embaixo, né? Porque senão já viu. E vamos escorrer a batata, fubá. Cuidado que tá quente, viu? Se grudar uma batata na pele sua, sai correndo e gritando que nem uma cadela no meio da sua casa. Pegar um tacho transparente que fica mais fácil de vocês verem. Ó, põe aqui a batata escorrida. Má um negócio pro seu marido lavar. E vamos espremer, fubá, com o garfo. Quem tem o espremedor de batata na casa, já pode tá usando esse. Mas quem não tem, faz com o garfo mesmo. Não é motivo que você não tá fazendo a sua receita, não. Coiseia bem, que é bom que já ajuda a dar uma esfriada um pouco. Vai carcando como se fosse a língua da sua vizinha. Carque bem, assim, ó. Nossa, o calor desse, fazer um negócio quente desse, sovaca chega a chorar, né? O rego fica em pranto. Ai, que baixaria, senhor. Ó, misturou assim, fubá? Coisou já? Agora a gente vai pegar essa... Outro preparo que você tem e vai pôr aqui. E vamos misturar tudo, fubá. Que agora que vai fazer a massa. A mulher diz que é tipo uma massa de nhoque. Ela falou que fica parecido com massa de nhoque. Eu nunca fiz nhoque, então eu já não sei. Inclusive pra pegar com a mão aqui. Mas deve tá pelando e quente. Deixa eu ver. Nossa, tá quente mesmo? O certo é ter esperado esfriar um pouco, né? Mas nós é uma raça de fominha, amor de fome. Nós não podemos ver as coisas. Ai, não dá pra pegar, Jesus. E agora vai fazer a receita de que tipo? Pegar um pouco aqui, peraí. Ai, tá quente. Espera esfriar um pouco na sua casa, viu? Você põe aqui, fubá, na bancada. Olha, ele não gruda. A mulher diz que é pra fazer... Ai, peraí. Tem que esperar esfriar. Não tem jeito. Vamos aguardar nossos patrocinadores. Pronto, ó. Consegui pegar um pouco com a mão aqui, fubá. Vai pegar a carcaça em camão. Põe aqui, ó, na sua mesa, na sua... Alguma coisa, se tiver. E vai fazer um rolinho, fubá, ó. Desse tipo aqui, ó. Vai fazendo assim. Fez o rolinho. Pegue a faca. Limpe a faca primeiro, né? Corta assim, ó. E que nem noque. Exatamente assim que a mulher falou. Olha lá, ó. E agora, pra dar um tchan a mais. Ela falou que você pode tá pegando assim, ó. Acarcando com o garfo. Pra fazer um desenhinho, ó. Tá desse jeito. Daí pôs aqui, acarcou com o garfo. Faz um desenho de uma bolachinha. E é isso daqui que é pra fazer. Todas suas bolachinhas, ó. Não gruda no balcão. Por enquanto, não, né? Daqui a pouco, bate três palmas. Virou uma catiça. Não há quem rank. Olha lá que bonitinha. Minhas bolachinhas. Vou pegar mais um pouquinho aqui pra fazer, ó. Ah, agora tá gostosa a massa. Dá pra pegar. Tentando uma misturada a mais aqui. Mas tá bom, fubá. Fazer bem um pouquinho, ó lá. Cortar. Amassar as bolachinhas. Já vai, viu? Não vai amassar com tudo que você vai moer. E agora, ela disse que é pra fazer assim. Espera que eu já faça esse resto aqui. Você vai pegar a sua airfryer. Esquentar primeiro, Senhor Jesus. Espera aí. Deixa eu deixar esquentando aqui. Enquanto eu faço o resto da massa. Pronto, fubá. Esquentou aqui. Você vai pegar suas bolachinhas. Vai arrumar na airfryer. Coloca um apertinho da outra. Que é pra caber bastante. Quer dizer, eu não sei se cresce. Mas acho que não cresce, não. Tope que eu já pra não queimar mão. Essa hora aqui. Tá pelando de quento. Ó, depois que colocou, fubá. A gente vai pegar o azeite. O meu, vocês sabem que eu coloquei aqui, né? No negócio. Aquele dia, fazendo o vídeo. Então, dá uma espirrada de azeite aqui, fubá. Que é pra dar um sabor agora no seu negócio aqui. E vamos levar por 10 minutos na airfryer. No 200 graus. A mulher não disse se dava fazer no forno, fubá. Mas eu nem sei se compensa também fazer no forno. Porque gasta gás, viu? Mas qualquer coisa, vocês testam na casa dos seis. Vamos deixar 10 minutos aqui. Eu já bordo pra nós experimentar. Espere aí. E olha os nossos salgadinhos prontos aqui, fubá do céu. Na minha airfryer, 10 minutos não ficou amarelinho. Teve que deixar 15 minutos. Vamos ver. Vamos pegar uma aqui. Vamos experimentar. Deixa eu ver se tá crocante. Parece que tá crocantinho. Ai, meu Deus do céu. Vou pegar essa aqui, bebê. Tá tudo crocantinho. Vou experimentar aqui. Junto com vocês. Ver o sabor que tá ajudando na água minha boca. Tá com vocês também? Vamos ver. Que gostoso, fubá do céu. Vou pegar mais um aqui. Bem gostoso mesmo. Ele fica parecido com aquelas batatas de caretinha que vende no mercado. Fica crocante por fora e macio por dentro, fubá. Eu confesso que eu pensei que ia ser mais crocante. Ou da mulher, parece que ia dar o crocante. Mas tá gostoso. Jogar um pouco de ketchup aqui só pra nós ver. Gente, mas não é que fica gostoso mesmo? Dá trabalho. Eu não sei se vale a pena por causa do trabalho que dá, mas... Hum... Que delícia. Isso aqui não é uma batatinha, querido. Isso aqui é um delírio. Hum... Ele não fica parecido com um salgadinho, fubá, desses que a gente compra. Ele fica parecido com batatinha mesmo. Não dá... Olha, fica muito parecido com batatinha. Não sei se vale a pena todo esse trabalho, porque... É qual o mesmo sabor? Hum... Qual a mesma textura também. Vai que fica gostoso? Fica. Se você tiver um dia coçando na sua casa e não tá fazendo nada... Faça, boba. Depois você conta pra mim. Só um conselho que eu preciso dar pra vocês aqui. Vocês comem quando estiver quente. Deixei pra comer depois, fubá. Virou uma borracha. Nossa senhora. Tem que comer enquanto tá quente. Deixou esfriar, pode pinchar pro gato. Que não adianta mais. Nossa. Eu vou comer mesmo assim. É um conselho que eu dou pra vocês. Pra vocês não passar, o que eu vou passar, né? Porque eu não vou jogar comida jamais. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham pegado um cargueiro de lombringa. Se vocês fizerem essa receita aqui... Me marquem lá e me contem, fubá do céu. O que vocês acharam, boy? Eu gostei. Embaixo tem playlist que tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, boba. Como quem não quer nada... Traga mais gente pro canal, fubá do céu. Eu tô sentindo que tem alguma vizinha sua que não veio aqui ainda. Vai lá conversar com ela. Peça uma xícara de chá e traga lá pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Vocês são dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que o mais importante é nós estarmos juntos. Tchau. Até o próximo vídeo.